O melhor lugar, a melhor opção, facilidade e preço baixo eu garanto São Bento Agropecuária, a casa de quem faz o campo Aqui tem tudo o que você precisa pra facilitar a sua vida Tem produtos de montão, tem arames, ferramentas e sementes Tamboraria, adubo, sal, mineral e ração Medicamentos e pet shops, São Bento Agropecuária em Lagoa da Confusão O melhor lugar, a melhor opção, facilidade e preço baixo eu garanto São Bento Agropecuária, a casa de quem faz o campo Vem pra cá! O melhor lugar, a melhor opção, facilidade e preço baixo eu garanto São Bento Agropecuária, a casa de quem faz o campo São Bento Agropecuária, a casa de quem faz o campo